Música Meninos e meninas do meu canal, tudo bem? Um beijo para vocês Hoje eu vim aqui, meninos e meninas, mostrar uns cuidados básicos da Gloxinha Eu andei assistindo uns vídeos aí na internet Sobre o povo falando de tirar a batata, enrolar no papel, pôr em uma caixinha de sapato Gente, pelo amor de Deus, as pessoas tem que saber explicar as coisas Depende do lugar Se você que mora aqui no Mato Grosso, que dá 40 graus, 42 graus Você vai matar a sua Gloxinha Outros estão falando assim Ai, quando ela entrar em um período de dormência Não, você não molha, você deixa a terra seca Gente, não são todas as Gloxinhas que entram em dormência A minha, só 3 que entrou em dormência As outras não entrou em dormência Então, você tem que molhar assim Se for aqui no Mato Grosso, depende do lugar Se for outra coisa Gente, se não, não molhar a Gloxinha uma vez por semana Gente, se for aqui no Mato Grosso, você tem que molhar todo dia Todo dia Eu vou mostrar pra vocês Eu molhei ontem Molhei ontem, ó Olha como que tá Aqui Isso aqui é as pititiquinhas que eu passei pra cá Molhei ontem, ó Tá vendo? Elas tá brotando Molhei ontem Olha aqui Eu tô até com a mangueira aqui Pra ensinar pra vocês como molhar Ó Tá vendo? Tá murcha Murcha Gente, murcha Então, você vai molhar a sua Gloxinha uma vez por semana Você vai matar a sua Gloxinha Depende da região As pessoas não explicam, não Igual a mulher lá Que eu escutei a mulher falando aqui Essa aqui não é Gloxinha, não Mas essa aqui tá mais seca ainda, ó Essa aqui é uma Eu conheço como chifre de viado Mas ela tem outro nome Mas eu não sei, não Então, gente Paciência Eu não tenho paciência Ó, essa aqui Tá seca Opa Molhei até o celular, gente Porque É umas coisas Que eu Eu fico nervosa Por quê? Porque a pessoa Vai fazer um vídeo lá Pra pôr na internet A pessoa tem que saber explicar Tem que saber explicar Ó, minhas Minhas Gloxinhas aqui Essa daqui As dobradas que eu cortei Já estão dando botão Então, eu moro aqui No Mato Grosso Aqui o clima Aqui 40, 42 graus Eu vou pegar A batata da Gloxinha Eu vou tirar ela E vou colocar Vocês viram O que aconteceu com aquela Que eu deixei ela Quatro dias Pra murchar Pra me ensinar Vocês colocar no Complexo B Quando ela viaja Ela murcha O que vai acontecer Com a sua batata? Ela vai murchar E vai apodrecer Por quê? Porque aqui é quente, gente Não é todos Que é assim Outra coisa Falaram que tem Duas qualidades De Gloxinha Não é verdade São 75 espécies De Gloxinhas Que existem Tá? A Gloxinha É originária do Brasil Eu já estudei Muito sobre Gloxinha Vamos falar Que ela é Da América do Sul Mas Bolívia Peru É... Que foi encontrada Nos Andes Aí foi levada Por um doutor Pra fora Que eu não lembro mais O país E lá ele foi fazer estudos Com a Gloxinha E foi aí Que passou a existir Tanta variedade De Gloxinhas Depois que ela Voltou pro Brasil Então ela tem 75 espécies Eu não vou falar Pra vocês As 75 espécies Porque assim É um nome Muito complicado Olha O nome dela O nome dela Original É Siminja Especiosa Esse nome Não é brasileiro Certo? Então como que pode falar Ela pode até ter achado A primeira aqui Que foi levada É igual o nosso granito Que leva daqui Vai pra França Vai do barco Sai num caminhãozão Daqui Da cidade de Piranhas Ali Que tem uma extração De granito Vai pra França Aí depois volta pra cá Como se o granito Fosse da França Então é igual a Gloxinha Eles falam que ela Realmente Ela foi originada Aqui do Brasil Certo? Tanto mais Pelas pesquisas Aí Esse pesquisador Que até surgiu O nome De Siminja Especiosa Por causa Do sobrenome Dele Então gente Olha É isso aí Molhei ontem Sequinha E aí eu quero ensinar Pra vocês Como molhar Gente Eu vi gente falando Não pode molhar A folha da minha Gloxinha Com esse calor Eu não vou molhar A folha da minha Gloxinha Vou molhar Vou molhar a folha assim Molho tudo Folha Você sabe por que? Porque tá calor Quente aqui Não pode Agora Tá vendo aquelas lá De flor? Eu posso molhar As folhas dela? Não Se ela tiver com flor Igual essa aqui Tá com flor Eu venho cá no cantinho Com cuidado Se ela tiver com semente Eu venho cá com cuidado No cantinho dela E molho Mas se ela não tá com flor Eu vou jogar água Nas folhas dela Assim Você sabe por que? Por causa que Elas gostam Elas gostam de Apesar que ela é Família da Violeta Mas ela Ela gosta de água Nas folhas Assim Então Eu vim ensinar A molhar Aqui tem umas Eu plantei aqui Mas parece que não vai dar certo Outra coisa Gente Que eu quero falar Não sei Eu tenho até que olhar Quantos minutos aqui Eu vou pedir meu filho ali Pra desligar a torneira Você entendeu? Se tá com flor No cantinho aqui Com cuidado Pra não molhar os botão E as flor Porque senão Você vai perder Sua Gloxinha Se ela tá com flor Você molha Se ela não tá Pode mandar água Joga água nas folhas dela Que com esse calor Minha filha Vai achar bom Agora Igual eu tô falando Gente Com o calor Se tiver fazendo frio Não joga água Nas folhas Da sua Gloxinha E não é toda vez Também não Tá? Você só joga água Por exemplo Pega poeira Ela precisa de limpeza Ela tem que Que lavar Aí gente Outra coisa Eu quero falar Você plantou uma folha Aí a folha Foi secou Você vai Não deu certo Não pegou Vai lá e arranca Aí você arranca Você arranca a folha Ah meu Deus Tinha uma batata Aí você vai Enterrar de volta Aí ela não pega mais não Você pode rogar fora Tá? Ela morre Ela morre Então se sua folha Secou Agora essa aqui Ela secou Ela secou Deixa ela aí Você sabe por quê? Porque as vezes Ela secou aqui Mas lá dentro Ela vai dar uma batata Então não arranca Não joga fora não Espera pra ver Se ela vai brotar Olha aqui Essa aqui A folha tinha secado E eu deixei lá E aí o que que aconteceu? A folha soltou sozinha E tá nascendo um brotinho aqui Tá vendo? Então gente É isso Que eu quero explicar Pra vocês Como molhar Que me pediram pra fazer E explicar sobre esse negócio De colocar em caixinha de sapato De guardar Isso aí não existe Ó Eu já vou repetir de novo Tem 13 anos 13 anos Ou mais Eu não lembro direito Que eu mexo com gloxinhas Eu nunca Eu perdi Duas gloxinhas Por causa do pó de café Eu nunca perdi uma gloxinha Eu nunca arranquei uma gloxinha Eu coloquei na caixinha de sapato Eu coloquei na caixinha de sapato Pra guardar Não E nunca deixei de molhar Também não Porque Nosso lugar aqui É quente Aqui não é igual Lá no Paraná No Santa Catarina Que cajeada Que tem frio Aqui no Mato Grosso Sabe qual o clima que tem aqui Chuva E sol Sol Não tem primavera Verão Ontem e inverno Não Não tem falar assim Ai tá fazendo frio Aqui não faz frio não Quando Apesar que tem gente aqui Que o povo acostumou Tanto com calor Que quando refresca Eles falam Ai tá fazendo frio Mas eu nunca senti frio aqui Nunca Frio não Dá aquele frescorzinho Bom Maravilhoso Tá Vocês entenderam bem Desculpa aí Eu tá assim Um pouco alterado Porque a gente vê as coisas Aí a gente pensa assim Gente o povo vai perder As batatas de gloxinha deles Entendeu Então eu não quero isso Pra vocês Porque eu perdi duas Por causa disso Me ensinaram O tal do adubo lá E eu peguei Fui fazer E aí quem dançou Foi eu Não quero que vocês dançam Tá bom Amados Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau